O objetivo da nossa aula de hoje é falar um pouco sobre os aspectos da apresentação oral, linguagem verbal e linguagem corporal, especialmente o que é comumente conhecido como o seminário. E seminário com admissão. O seminário é um tipo de gênero textual muito solicitado pelos professores de todas as disciplinas porque possibilita que o aluno desenvolva o aspecto da linguagem verbal, corporal, a apresentação do conteúdo e também a desenvoltura do aluno com o conteúdo. Então, hoje nós vamos falar um pouco de como fazer um bom seminário, de como se preparar, de como elaborar a questão das leituras, dos slides e também da disposição do corpo de maneira que o aluno se sinta mais à vontade diante de um grupo, diante dos colegas. Não é uma tarefa muito fácil, muitas pessoas têm alguma dificuldade, mas também não é impossível. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso na nossa aula de hoje. Na elaboração do seminário, algumas etapas são importantes de serem realizadas. A primeira é a elaboração de um resumo com linguagem formal do conteúdo do livro ou dos livros que o aluno consultou para o trabalho, ou mesmo dos artigos científicos. Então, essa seria a primeira etapa. A segunda etapa seria a elaboração do material visual, dos slides, depois desse resumo e de uma boa compreensão textual dos materiais fontes da pesquisa. A terceira etapa seria a elaboração dos slides, em que o aluno pode organizar um slide por minuto. Se o professor designou dez minutos para a atividade, o aluno pensa um slide por minuto, logo ele terá dez slides no máximo para o seu trabalho, para a sua apresentação de dez minutos. Então, em média, vai ser esse cálculo. Em seguida, o aluno vai desenvolver a apresentação, organizar os slides e, por fim, treinar a apresentação em casa com outra pessoa, de modo que ele vai verificar essa relação slide e o tempo designado. Se passou um pouquinho, se demorou, se gaguejou, se não gaguejou, se teve um slide que tinha muita informação, se tinha um slide que tinha pouca informação, né? Todo esse jogo tem que ser treinado, porque depois o aluno vai voltar para o slide e vai observar que colocou muita informação no slide, colocou pouca no outro, faltou uma imagem, faltou uma explicação ou sobrou uma explicação e ele vai refazer esse slide. Vamos falar um pouquinho agora do material visual em si, da organização dos slides, né? Depois de lido o material, feito o resumo, a hora, então, de preparar os slides. É importante que o aluno faça um primeiro slide chamado capa, com dados de identificação. O logo da universidade, o nome da universidade, o título do trabalho, o nome do apresentador, né? O nome do aluno, o nome da disciplina ou o título do evento, se for um evento, né? E a data da apresentação. Nos slides seguintes, esse seria o slide número 1, ele vai colocar, então, o conteúdo e é importante que ele faça uma distribuição equilibrada entre imagens e textos. Se ele usar só texto, vai ficar monótono. Se ele usar só imagens, vai ficar pouco compreensível. Então, usar, integrar a imagem e texto de uma maneira equilibrada. Vamos, então, isso seriam orientações gerais para os slides de 2 a 10, por exemplo. Para o slide 2, né? A minha sugestão é que vocês coloquem o que motivou vocês ao estudo, por que vocês escolheram aquele tema, contextualizar o tema, justificar por que da escolha daqueles textos, por que da escolha daquele tema, apresentar alguns dados introdutórios de contextualização do tema, né? Enfim, o que fez você pensar nesse assunto, por que esse assunto é importante para o seu curso, para você, para o seu desenvolvimento profissional e intelectual. Esse seria, então, o slide 2. 2 ou 3, o slide 3 ou 4, né? Vocês apresentam inicialmente o objetivo, o que vocês querem com aquela apresentação, o objetivo do livro, o objetivo do artigo, o objetivo da fala de vocês. E de forma breve e precisa, o que vocês querem que as pessoas entendam do trabalho de vocês. Depois, vem os materiais e métodos, em que vocês têm uma abordagem, né? De leitura, no caso do método biográfico. Constituído, então, dos métodos utilizados no artigo ou livro, critérios de seleção e exclusão de materiais, sujeitos, populações, abordagens teóricas. Enfim, do que é constituído o estudo, como o estudo foi feito, de que maneira, metodologia e a metodologia também de leitura de vocês, como vocês estão lendo aquelas fontes, aqueles textos. Isso também é importante. O slide 5, 6 ou 7, se for o caso, apresentamos os resultados, os resultados da pesquisa, os resultados do livro, o que o livro traz de informação, o que o artigo traz de informação. E aqui, nesse slide dos resultados, bem importante usar as imagens. Se você não usou imagens até agora, pelo menos no slide 5 em diante, é bom usar um gráfico ou uma fotografia ou uma tabela, porque a tabela ajuda o leitor, ajuda o ouvinte a prestar atenção com mais eficiência do que está sendo dito. Então, é bom usar gráficos e tabela, só não exagerar, não usar muitos gráficos. E, se o gráfico é muito complexo no artigo, simplificar esse gráfico e essa tabela. No slide 8, trazendo então as conclusões do estudo e as conclusões pessoais, o que você aprendeu com essa leitura, o que você aprendeu com essa apresentação. E também tem uma retomada do objetivo e reflexão geral sobre o que foi apresentado. Bom, aqui vocês vejam que eu falei em 8 slides, ainda sem contar com a lista de referências bibliográficas. E nessa organização, atenção, incluir somente o que foi efetivamente lido. Não coloquem livros que vocês não leram, usem somente o que vocês leram para fazer o trabalho. Se foi um livro, se foi dois, a gente tem que ser honesto nesse ponto. Então, incluir essa lista de referências bibliográficas. E na apresentação oral, vocês podem, inclusive, comentar essa lista. Como é que vocês organizaram essa lista? Qual foi o método de pesquisa na biblioteca digital ou na biblioteca física? Então, eu acho que também é interessante falar um pouco dessas referências bibliográficas. Se os livros são relevantes, quais são os mais importantes. Às vezes, vocês têm cinco livros e vocês querem indicar um que é mais importante do que os outros. Também podem fazer um comentário sobre esse aspecto. Então, observações gerais sobre os slides. Isso serve para todos os slides, né? Então, não sobrecarregar os slides. Usar no máximo sete linhas, poucas palavras, né? Tamanho da fonte, vinte e poucos. Vinte e cinco, vinte e quatro. Utilize somente imagens significativas e não imagens ilustrativas. Elas confundem a audiência. Então, imagens significativas que tragam uma informação nova para o ouvinte. E não imagens óbvias do tipo, uma pessoa está fumando, a imagem da pessoa fumando. Bom, todo mundo sabe o que é uma pessoa fumando. Eu não preciso de uma imagem para isso. Mas eu posso ter um gráfico comparando o número de fumantes no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso é uma informação que as pessoas não têm. Então, a imagem, ela tem que acrescentar alguma coisa. Ela não pode ser simplesmente uma imagem óbvia. Mesmo no caso de uma foto, pode colocar uma foto de um autor. Até por uma função de lembrete, mas não colocar dez, doze fotos. Coloque uma foto de identificação que é o suficiente. Então, esse uso de imagens deve ser bem ponderado, bem pensado no seu objetivo e cuidar para não ser uma imagem muito óbvia. Agora, então, eu vou falar sobre a estrutura da fala, como é que o apresentador começa a fala, como é que ele organiza o seu discurso. Bom, nós temos, em média, sete etapas nessa fala. Você já fez o seu resumo, você já organizou os slides, já treinou em casa. E agora, hora do vamos ver. A hora D, a hora H. Então, agora nós vamos estar diante dos colegas, diante do professor e apresentar. Nós temos, então, sete fases. Uma chamada fase de abertura, em que o apresentador apresenta suas credenciais, que venha a ser o quê? O seu nome, se é aluno de graduação, se é aluno de pós-graduação. Seu papel na situação de comunicação, quer dizer, o que ele está fazendo ali? Ele está apresentando um trabalho, numa disciplina. E a finalidade de sua comunicação, que é o objetivo da sua fala. Por que ele está escolhendo aquele trabalho? Isso seria uma fase de abertura ou de apresentação. Bem importante dizer quem é a pessoa, quais são as suas motivações, né? Por que ela estudou aquele trabalho. Essa seria a fase 1 bem importante, como se o aluno estivesse se apresentando pela primeira vez diante dos colegas. Isso pode parecer estranho, mas é assim mesmo. É como se vocês estivessem se apresentando com uma outra identidade, com uma identidade de apresentador, de alguém que fez um trabalho, e não de um colega. Então, é uma outra identidade. Então, essa seria a fase da abertura, a fase número 1. A fase número 2 é uma fase de introdução ao tema, em que se apresenta a delimitação da escolha do tema, motivação, justificativa, né? O porquê que vocês escolheram esse trabalho, o que que levou a escolher aqueles textos, aquele tema. A fase número 3 é a apresentação geral da fala. Vocês vão dizer para o pessoal, eu vou apresentar dois artigos, três artigos, cinco artigos. Dentro do artigo, eu vou apresentar só a sessão número 4. Eu vou apresentar dois livros. Dos dois livros, eu vou pegar só os últimos capítulos dos dois livros. Ou eu vou fazer só a minha visão pessoal dos livros. Ou eu vou fazer somente uma visão informativa dos três primeiros capítulos que falam sobre o tema colonização alemã. Então, você vai direcionar o olhar e a atenção do leitor para o que que você vai falar, uma espécie de agenda ou plano geral da fala. A fase 4 é uma fase de desenvolvimento do tema. Então, você vai apresentar o conteúdo do livro, vai falar dos materiais e métodos, da conclusão. A fase 5, então, recapitula. Vocês podem repetir algumas coisas durante a fala. O que é mais importante, vocês podem repetir umas duas, três vezes. É recomendado isso, né, porque a nossa atenção é limitada. E, por fim, a fase 6 e 7. A 6, então, é a conclusão. A mensagem final de vocês, o que vocês aprenderam com o trabalho. E a fase 7, que seria do encerramento com agradecimentos. Vocês vão agradecer a atenção e abrir para as perguntas. Que aí é o que a gente chama de argüição. Dicas da apresentação oral. Fale olhando para a plateia, nada de virar de costas. Olhando para as pessoas, não precisa fixar em uma pessoa. Olhe, faça um olhar geral. Procure falar devagar ou pausadamente, enfatizando algumas palavras principais. Tem pessoas que falam mais rápido. Eu mesmo, eu acho que eu falo rápido. Mas também não precisa ser correndo ou demais. Tem que se controlar um pouco. Especialmente se vocês sabem que vocês falam rápido, falar um pouco mais devagar. Se vocês falam devagar, já está tudo resolvido, não tem problema nenhum. Utilizar as mesmas palavras dos slides. Apontar para os slides de vez em quando. Apontar para alguns gráficos. Isso ajuda a equilibrar, harmonizar a voz com o texto. E utilizar os gestos moderadamente. Não sair caminhando pela sala, mexendo no cabelo, mexendo no brinco. Isso não é legal, porque isso perde a atenção também. Então, essas são dicas gerais. De fala, de uso de gestos e de tom de voz. Arguição, esse nome assim, esquisito. Arguição é esse momento das perguntas em que vocês são questionados sobre alguns pontos da apresentação. Vocês podem ser questionados pelo professor ou pelos colegas. Então, é importante sentar, prestar atenção. Pode sentar depois que... Outra coisa, apresentação de pé, né gente? Outra coisa. Então, podem sentar, respirar e podem abrir para as perguntas. E aí você vai decidir se você vai responder... Se tem cinco pessoas que querem fazer as perguntas, se vocês respondem uma a uma ou todas no final. Se vocês acham melhor responder todas no final, é bom anotar as perguntas. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que gosta de responder direto, que se acha mais ágil no pensamento. Ou tem gente que ainda prefere anotar e pensar um pouco mais. Então, são estilos. Então, pense um pouco antes de responder. Sempre fale o que você tem certeza. O que você não tem certeza, diga que não sabe. Dizer que não sabe é feio. Feio é mentir. Que as pessoas percebem se tu está dizendo uma coisa sem segurança. Porque aparece um não sei, um talvez um eu acho. Eu acho e mata a apresentação oral. Ninguém acha nada. Você estudou para isso. Eu estudei isso e eu sei responder isso do livro. Então, clareza em verdade. Se tem alguma coisa que vocês não estudaram, se você não estudei, teria que ler mais sobre esse assunto. Tem que tentar ser claro e dizer a verdade. E se você souber responder, respondo. Pior ficar inventando uma história muito comprida que daí não fica legal. O próximo ponto é a linguagem corporal. É esses aspectos do uso da voz, do gesto e da postura. Os elementos de análise que a gente tem, então, são voz, olhar, gestos, o uso do quadro ou data show. No caso, eu estou pedindo para essa disciplina que vocês usam o data show. Mas, eventualmente, vocês podem usar o quadro também para algum outro professor. Coordenação entre voz, olhar, gestos e o uso do quadro. Isso é o mais difícil, é coordenar tudo. Mas, uma coisa que eu recomendo é que vocês entrem no YouTube. Coloquem um exemplo de uma aula, aula de geografia, e comparem lá dois professores dando aula, lá no telecurso segundo grau, por exemplo. Lembra do telecurso que tinha antigamente? E vocês podem fazer uma análise crítica sobre esses aspectos da voz, do olhar, do gesto, para ver qual é o professor que chama mais atenção. Isso é uma coisa legal para vocês fazerem essa pré-análise e ver como é que vocês vão falar em público. Sobre a voz, então, o primeiro elemento, a altura, evitar um tom gritado, assim, que fica horrível, cansa o ouvido, e também um tom sussurrado, que a pessoa vai querer dormir. Então, meio termo, nem gritado e nem sussurrado. Achar uma voz média que também seja agradável ao leitor, ao ouvinte também. O ritmo. O ritmo significa a relação entre a pausa e a emissão. Evitar um ritmo monótono, falando assim como o padre na missa. Todo mundo vai dormir, ninguém prestou atenção em nada. Ou muito corrido, parece locutor de corrida de cavalo. Também não dá o locutor de futebol de rádio. Já viram, né? Então, evitar esses dois ritmos, um ritmo médio, pode acelerar um pouquinho, algumas palavras, tentar variar um pouco, mas evitar um ritmo muito monótono ou muito corrido. Também é importante fazer algumas palavras, fazer uma ênfase, usar uma palavra um pouco mais forte. Isso também ajuda a chamar a atenção dos alunos. E também a variação da entonação em alguns pontos. Mudar a voz, mudar, usar uma voz um pouco mais alta, um pouco mais baixa, um pouco mais grave, né? Quando o assunto é muito triste, usar uma voz triste. Quando o assunto é mais alegre, usar uma voz alegre. Tem um caso bem curioso, que é aquela jornalista gaúcha Patrícia Poeta, que é formada aqui no Rio Grande do Sul, ela é gaúcha. Teve uma vez que ela quase foi demitida do Fantástico, porque ela estava falando de uma morte de não sei quem, rindo. E aí a Globo chamou a atenção dela. Ela estava sorrindo, né? Acostumada a ser misa, acostumada a sorrir. Ela era modelo também, ela trabalhou muito tempo com modelo. Aí ela foi dar uma notícia lá e aquilo ficou muito estranho, muito feio. Então, cuidar essa relação do conteúdo que vocês estão dizendo com a voz. Uma voz mais alegre, uma voz mais triste, uma voz mais séria. Tudo depende do conteúdo do texto. Aqui eu trouxe uma indicação extra para vocês, um vídeo do YouTube, do Julian Treasure, chamado Como Falar de Forma que as Pessoas Queiram Ouvir. Tem ali o link do YouTube, vocês podem ver depois, desse Julian Treasure, né? Como Falar de Forma que as Pessoas Queiram Ouvir. Ele vai falar de uma maneira bem interessante, até lúdica, sobre como usar a voz em uma apresentação oral. Sobre o olhar, isso é importante, né? Quando vocês estiverem apresentando uma teoria, um pensamento filosófico, uma contextualização, pode fazer um olhar amplo, até olhar para cima, olhar para os lados. Quando vocês estiverem falando de teoria, um olhar amplo. Quando estiverem falando de fatos, podem fazer um olhar mais direcionado, apontar com o dedo para alguma coisa. Há que esta realidade no Rio Grande do Sul, essa realidade em Porto Alegre, apontar. Quando respondendo a uma pergunta, olhar para uma pessoa, lá no momento da arguição, olhar para a pessoa. Quando querendo chamar atenção para alguma coisa, para um slide, para um fato curioso, que chamou a atenção pessoal de vocês, vocês podem usar gestos, podem expandir as mãos, dizendo, nossa, que resultado horroroso, né? Ser um gesto mais expansivo. Isso tudo ajuda em um olhar mais espantado também, um olhar e gesto que aí se integram, né? Nesse ponto não tem muita distinção olhar e gesto. Sobre o uso do quadro da Tachou, apontar para o quadro somente em momentos de ênfase e ler apenas quando extremamente necessário. Nada de pegar o material e fazer assim e ficar lendo o tempo todo os slides. Vocês têm que dominar o assunto, vocês têm que falar como se vocês não estivessem lendo os slides. Tem que mostrar uma segurança, como se faltar luz, vocês têm que continuar falando, né? Então, não ficar lendo aquela entonação de leitura. Em primeiro lugar, vou falar sobre o livro Raízes do Brasil. Aí começa a ler com aquela entonação de leitura. Jamais fazer aquela entonação de leitura em vasal. Uma entonação mais natural e evitar de ficar grudado nos slides. Você tem que olhar para as pessoas, né? Já falei isso três vezes. Bem importante. Coordenação entre corpo e voz. Nem sempre o corpo fala a mesma coisa que a voz ou as palavras. É importante ter harmonia. É ênfase em algum ponto importante. Desarmonia. A desarmonia, que é o que vocês não têm que fazer, é quando o locutor está passando duas mensagens ao mesmo tempo. Uma com o corpo e outra com a voz. Evite. Vocês estão falando que uma coisa é bem importante com a mão no bolso. Já vi a aluna apresentando com a mão no bolso, com chiclete, com a mão assim, aí olhando para o teto, batendo o pezinho. Aí parece que a pessoa está impaciente, ela está louca para se livrar daquilo, né? Isso não é legal. Tem que ter uma postura de concentração. Tem que estar envolvido com aquilo que vocês estão falando, prestando atenção no que vocês estão fazendo. E não batendo o pé, coçando a cabeça. Isso dá uma outra imagem para a apresentação. Evitar, então, essa desarmonia entre corpo e voz. Gostaria, então, de agradecer a vocês pela atenção. Essas pequenas dicas de apresentação oral. Espero que contribuem para o trabalho de todos. Obrigada. Gostaria, então, de agradecer a vocês. Gostaria, então, de agradecer a vocês.